Rapaz, às vezes eu acho que a gente viaja, é só pra passar perrengue. Repare, uma das primeiras viagens internacionais que eu fui, foi lá pra França. Aí eu toda empolgada, fiz uma mala deste tamanho e lá vou eu, ó. Com ela tira a cola. Aí chegou lá em Paris, uma, duas, três horas e nada de minha mala apareceu na esteira. Porra, foi batendo um desespero. Eu não falava francês, o que é que eu faço? Lembrei do inglês. Eu não era fluente nem nada, mas dava pra dar uma se virada, entendeu? Aí comecei a gritar no aeroporto, can I help you, can I help you? E o povo olhando como se eu fosse doida. Falei, tô nem aí. Fui pra um lado, pro outro, arranjei um cara fardado, falei, vai ser o senhor. Peguei ele pelo braço, can I help you? Aí ele, porra, que cara sacana. Mas beleza, continuei, falei, begue, begue, ué. Eu não sei como a gente se comunicou, mas ele me explicou que a mala estava lá em Portugal, onde a gente fez a escala do avião. É de lanhável. Mas continuei, né? Fui me virando do jeito que dava. E aí chegou no último dia, eu já tava aliviada. Quer resgatar quem? Beleza, fui pro aeroporto com a família inteira. Chegando lá, a gente fez a seguinte constatação. Paris, queridos, não tem um aeroporto, mas sim dois. E óbvio que a gente tava o quê? No errado. Pronto, aí começou a agonia, menino chora, véia atrasa, cai passaporte. Ah, eu esqueci de contar pra vocês, eu achei o perrengue pouco, no dia anterior eu quebrei o pé. Aí lá vai eu de muleta, corre, corre, não vai chegar, meu Deus do céu. Chegamos. Só quando a gente chegou, já estavam chamando a gente lá naquele alto-falante do aeroporto. Eu falei, véi, de muleta eu não vou chegar. Aí peguei, ó, joguei minhas muletas pro alto, saí que nem pato depois de coito. Chegamos, chegamos e a primeira coisa que eu vou fazer em Portugal é ver onde que estava a minha mala. Vocês sabem o que eu descobri, gente? Sabe onde estava a minha mala? Em Paris, caralho!